Uma menina de 8 anos de idade morreu no Agamib, gente, após esperar por longas horas por atendimento médico e ainda ter o diagnóstico errado. Segundo a família, a criança passou por 3 unidades básicas de saúde, além da UPA lá de Ceilândia. Yuri Askar conta os detalhes deste triste caso. Como é que tá essa situação, Yuri? É com você, meu irmão. Pois é, Fred, já é o terceiro caso, né? Nós tivemos aí há pouco mais de um mês um bebê de apenas um mês de vida e logo em seguida, primeiro foi a Jasmine com um mês de vida, logo em seguida Enzo Gabriel, um bebê também de um ano. E na sexta-feira a Ana Júlia Rodrigues Galvão, de 8 anos. Esses três casos estão sendo investigados pela Polícia Civil, exatamente porque eles têm em comum queixas das famílias e de demora no atendimento, de terem que ir a diversas unidades e de espera para alguma providência, espera para sair de ambulância para outro hospital, para um leito de UTI ou para ter o diagnóstico e conseguir uma vaga em outro hospital de referência. No caso específico da Ana Júlia Rodrigues Galvão, ela morreu na última sexta-feira, dia 17, na Gamib, hospital materno-infantil de Brasília. Esse caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia, onde a família registrou a ocorrência e a família investiga, a polícia investiga a pedido da família, um suposto erro médico. Por quê? Segundo a família informou, a polícia começou a passar mal a Ana Júlia no dia 15 de abril. Apresentava tosse, dor nas costas, dificuldade de respirar e febre. E aí no mesmo dia, por volta das 6 horas da tarde, ela foi levada à Unidade Básica de Saúde de Ceilândia Norte, a UBS nº 7. Só foi atendida por volta das 3 da manhã. E aí foi solicitado um exame para o dia seguinte. Então no dia seguinte, ela teve uma piora, voltou a ser atendida em Ceilândia. E aí depois, só foi atendida às 2 horas da manhã do outro dia, quando foram solicitados mais exames. E aí a médica percebeu uma piora no quadro e encaminhou a Ana Júlia, de 8 anos, para o Hospital Materno-Infantil de Brasília. Ela chegou ao Agamib em estado gravíssimo, de acordo com a família, quando o médico tentou, inclusive, já ali, fazer esse atendimento de emergência e fazer, inclusive, aquele processo de intubação, já que ela não estava conseguindo respirar direito. Mas a morte teria ocorrido ainda durante esse processo. A Ana Júlia não resistiu. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que no dia 15 de abril, a paciente procurou a unidade básica de saúde e foram solicitados exames para o diagnóstico. E o diagnóstico saiu no dia 16 e o médico verificou a urgência e encaminhou a criança para a UPA. E aí a pasta ressalta que ao dar entrada no Agamib, a paciente foi prontamente atendida, teve todo o suporte da equipe médica, mas depois de todos os procedimentos, infelizmente, a criança não resistiu e veio a óbito. A Secretaria de Saúde expressa toda a solidariedade aos familiares e amigos e agora a Polícia Civil mantém a investigação para entender se houve negligência em alguma etapa desse atendimento. É o terceiro caso em pouco mais de um mês, todos eles investigados pela Polícia Civil neste momento, Fred. Yuri, muito obrigado por todas as informações e meus pêsames a essa família também. Hoje vi a foto dessa menina, me deu um aperto no coração. Hoje cedinho aí, tá certo? Então um abraço grande na família toda.